O seu compromisso com a música e a autenticidade torna-no um dos artistas portugueses preferidos do público. E hoje vem marcar presença no nosso palco, e eu não podia estar mais contente, Rui Bandeira! Olá, olá, é um prazer, é sempre um prazer voltarem a esta casa maravilhosa que sempre me recebeu tão bem. E pronto, e cá estamos, cá estamos, vivos. E bem, e bem, vivos e de saúde. E Rui, eu quero saber, tu que fazes parte da nossa música portuguesa, como é que tens sentido que é esta evolução dos tempos em prol também da música, que alterações é que tu tens sentido que são necessárias fazer também na tua carreira? Olha, sabes que eu costumo dizer isto, e não é clichê, durante o tempo em que estivemos confinados e derivado à pandemia, eu voltei-me a reinventar, e acho que não só eu, como a maioria dos meus colegas, e acho que surgiu muito boa música a partir daí para cá. Acho que todos nós fizemos um reset, não é? E tivemos que ir procurar forças onde já não tínhamos, porque ficámos sem concertos, ficámos sem atuações, praticamente não podíamos estar com ninguém, e isso fez com que a parte criativa viesse muito ao de cima. E no meu caso, foi o proveito que eu tirei deste tempo de paragem que nós tivemos, que foram dois anos e tal, e que agora estão a surtir efeito, porque entretanto saiu um álbum que se chama Mais Eu, que foi um álbum compilado de várias canções que eu fui fazendo ao longo da pandemia. Neste momento já estou a preparar um segundo álbum também todo, minha autoria, música e letra, por isso estejam atentos, é que vai haver novidade. Como é que tu ainda buscas a tua inspiração e a tua capacidade de reinventares? Olha, eu sou, acima de tudo, um cantor romântico e nunca fugi disso, falo de sentimentos, falo de afetos, falo das pessoas que são importantes na minha vida. E depois falo muito para as pessoas, de um modo geral, principalmente para os meus fãs, para aquelas pessoas que me acompanham já há 25 anos. Este é um ano em que eu completo 25 anos de canções em março, e de facto devo isso às pessoas, porque se não forem as pessoas não faz sentido a gente andar aqui a fazer música, e a partir da cabeça para poder fazer mais e melhor. É algo que eu faço, é algo que é inato em mim, que eu gosto muito de fazer, gosto muito de transmitir os sentimentos que me vão cá dentro e partilhá-los com as pessoas e que as pessoas possam fazer das minhas canções as suas canções. Do meu lado Esta noite vou sair Não consigo parar o que estou a sentir Óbvio que o teu compromisso com a música é notório, mas o teu compromisso com os fãs também é. Tu tens uma legião de fãs que te acompanha aos longos anos da tua carreira, e portanto eu quero perceber de que forma é que tu também retribuis aos teus fãs este carinho e este acompanhamento que eles te fazem. Olha, eu tento sempre, em todos os concertos, estar antes dos concertos com eles, e muitas vezes depois dos concertos, e eu acho que quero continuar a ser assim, continuar a dar o melhor que eu tenho a eles e eles a mim, porque isto ao fim e ao cabo é uma vida que nós temos que só existe porque eles também existem, então isto tem que ser recíproco. Posso dizer que ao longo da minha carreira tenho feito alguns temas de agradecimento, este ano neste disco vai sair, não era para dizer, mas vou dizer aqui em exclusivo. Agora é exclusivo para nós. Exclusivo. Tenho uma música que fala sobre estes 25 anos de canções, e que agradeço às pessoas, sem dúvida, porque sem elas não faz sentido, por isso é sempre mais um ano, cada ano que passa uma vitória, cada ano que passa é mais um ano que eu posso estar com as pessoas que me gostam de ouvir e que me gostam de abraçar e que me gostam de acarinhar nos concertos que faço, e por isso eu quero continuar mais um ano e mais um ano e mais um ano, até que Deus queira. A música para ti ocupa um papel de escape ou um papel de te expressares através dela? Nunca foi um escape. A música sempre foi o objetivo número um da minha vida. Apesar de eu ter começado muito jovem na música, mas tive um trajeto, tive de trabalhar como todas as outras pessoas trabalhavam e trabalham, ter de me levantar às seis da manhã para pegar no trabalho, sair às sete, oito da noite, sempre fiz isso, e quando tive a oportunidade aos 25 anos de abraçar uma carreira profissional, nunca mais a larguei, porque era um sonho que eu tinha desde criança, sempre trabalhei em prol disso, sempre compus as minhas canções, sempre quis fazer mais e melhor, quando nós fazemos aquilo que gostamos e nos entregamos da forma como eu me entrego e muitos dos meus colegas se entregam, depois o resultado está à vista de todos, graças a Deus. Agora eu sei que foi ciúme, ciúme, já não dói nada. Tu és parte de mim, será sempre assim, não há nada nem ninguém que nos faça separar. Tu és um artista dedicado e o público conhece-te como tal, mas como és tu enquanto homem e pai? Ui, sou suspeito para falar. Estar a falar de mim próprio, como pai, só os meus filhos podem responder. Tento ser o melhor pai, não sendo um pai perfeito, porque não existe, mas tento sempre acarinhar os meus filhos da melhor forma, acompanhá-los no que posso e naquilo que eles querem que eu possa acompanhar também. E sou um pai babado, isso sou, sou um pai babado porque tive a sorte, ou tive a, eu não lhe chamo sorte, tive a dádiva divina de ter dois filhos maravilhosos que cada um deles à sua maneira tem um talento enorme e que me têm honrado muito, tanto a mim como à mãe. E a música não deixa de empenhar também um papel importante nesta família. Fala-me um bocadinho da influência que tu também terás passado para eles, tu, ou a tua mulher. Sim, eu penso que sim. A minha mulher mais pelo lado da dança, porque ela sempre foi muito expressiva e esteve sempre ligada à dança uma vida inteira. E eu mais pelo lado musical, porque os meus filhos cresceram já a ver o pai cantar em cima dos palcos. E isso acaba por influenciar mesmo que a gente não queira, não é? Ou que a gente diga, pá, não, tem calma, vamos estudar primeiro. Mas eles foram habituados a ver isso desde que nasceram. É normal que tivessem esta queda para poder ter a experiência de serem músicos neste país. E graças a Deus, com sucesso, mais a Bárbara que neste momento está mais visível, mas o Tiago também para lá caminha. E no que toca ao futuro, podemos esperar uma parceria de pai e filha, assim, alguma coisa? Claro que já houve, mas nós queremos saber é se não vai haver mais e se isto ainda é possível conjugarem-se e continuarem a apoiar-se um ao outro, mas desta vez juntos. Eu costumo dizer que tudo é possível, seja com a Bárbara, seja com o Tiago. Eu acho que neste momento estamos a viver momentos diferentes de carreira, não é? O pai já com uma certa idade, os filhos estão neste momento num outro patamar, mas acho que tudo isso é possível, não é que neste momento a gente tenha isso em mente, porque essas coisas quando acontecem, acontecem quando a gente menos espera. Eu acho que no caso da Bárbara, que ela tem batalhado imenso e tem trabalhado muito e nós somos prova viva porque presenciamos que ela, de facto, vive para esta área profissional. É uma pessoa que está sempre a querer fazer coisas novas, a inovar, sabe muito bem aquilo que quer. Acredito, acredito piamente que ela não irá ficar por aqui. O Tiago começou um bocadinho depois, não é? Tem sempre aquele paradigma que o pai já era cantor, a irmã também já era cantora, então ela está num... Tem peso! Tem um peso, tem um peso. Mas ele está extremamente bem. Ele vai-me mostrando algumas coisas. Sei que este ano de 2024 vai ser um ano muito bom para ele. Não posso dizer porque senão ele depois não me perdoa, mas vão sair coisas muito bonitas com uma grande editora multinacional, que eu não vou dizer o nome também. Mas pronto, vocês depois vão poder ver e ouvir, porque de facto não é por serem meus filhos, mas dá para ver que eu sou um pai babado. E consideras-te um artista confiante? Quando estás prestes a lançar algo, precisas de muitas opiniões ou segues o teu instinto? Olha, eu, por norma, sabes que quando eu voltei à composição no ano de 2020, as primeiras pessoas que ouvem as minhas canções eram os meus filhos, a minha esposa e os meus músicos. E foram eles que foram o meu primeiro público, porque cada música que eu fazia, fazia uma maqueta e depois mandava para o WhatsApp. E os músicos diziam, pá, isto está brutal, tens de fazer mais destas. E foi assim que eu comecei a acreditar mais naquilo que eu estou a fazer atualmente. Porque antes eu pensava, ah, fazia, ah, está bom, ah, mas pronto, depois um dia eu gravo. E desvalorizava sempre, até que as coisas foram crescendo, música após música, e hoje cada vez mais, assim que eu termino uma música, estão logo a mandar aos músicos, olha, olha para esta, é pá, esta não é melhor que a outra. Então, quer dizer, quando nós conseguimos perceber a evolução das coisas, a evolução das músicas, mesmo até a nível de histórias, porque eu acho que é cada vez mais importante não é só ter uma boa melodia que fica no ouvido das pessoas, mas uma história em que as pessoas se identifiquem. E eu desde 2020 para cá estou a cantar as minhas histórias, as minhas ideias, aquilo que me vai cá dentro. E isso para mim faz toda a diferença. Por isso é que eu digo que estou a viver a melhor fase como artista, não só o artista em palco com a sua produção, com a banda e não sei o quê, mas naquilo que eu estou a criar e que estou a dar ao meu público. E acho que estou a ser o mais sincero possível. Muito bem, Rui, muito obrigada pela tua presença. Fica aqui a mensagem que este novo ano promete, não é? Vocês vão ter que saber uma coisa. Todos os anos, cada vez que sai uma música em mim ou um álbum, é sempre melhor que o ano anterior, sempre. Talvez um dia Irás saber o quanto eu ainda te quero Fica comigo, amor A história não acabou Só faz sentido Quando amamos os dois Nada é melhor que o nosso amor Não vás agora, por favor Por favor Não vás agora, eu não vou